Olá, pessoal! Olá, galera do YouTube! Shalom, shalom! Deixa eu abrir aqui, pessoal, a tela para vocês me verem, tá bom? Tem pessoas que gostam de ver o narrador, né? Muito bem, abri aqui. Nós vamos procurar ser breve nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não sei se vocês estão me vendo, né? Acho que eu vou colocar aqui em cima. Pronto, fica melhor. Isso. Eu espero que vocês estejam me vendo direitinho. Isso. Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu venho trazer aqui, né, tem uma base dentro desse tema que nós vamos estar explorando. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o que nós vamos trazer não é uma afirmativa, tá bom? Então, é apenas uma ideia que isso é explorado até mesmo no meio da maioria dos cabalistas, né? Os próprios sábios do judaísmo, eles atestam que, na realidade, a ideia da Torá, a Torá em si, ela não é deste mundo, né? Ela não é deste mundo, ela veio de fora, ela veio de outros mundos, né? De um outro universo, né? Ela é algo, por isso que atesta que ela é algo celestial, né? Eu sei que, para muitos, é até um tanto difícil a gente falar sobre essa questão de Deus, de Bíblia, porque, infelizmente, a religião, né, a religiosidade está muito forte no coração do ser humano. Então, independente de qualquer coisa, o ser humano, ele vai prezar, primar, né, pela questão de Deus, né, da religião em si, não importa qual seja ela, vai defender com unhas e dentes, essa é a realidade. Pessoalmente falando, eu costumo dizer que, tenho falado aqui em alguns vídeos, que Deus, dentro do meu estudo e da minha pesquisa, ele, na realidade, ele nunca quis religião para ninguém, essa é a realidade, por mais que a gente venha fazer as nossas rezas, as nossas orações, conforme os sábios do passado ensinaram, mas Deus, ele nunca quis nenhuma religião. O homem é que criou essa religião, tá? Deus não chegou aqui e disse, ó, abra uma sinagoga, abra um templo, uma igreja, né, pelo contrário, o próprio Zohar, né, ele é contra, ele apresenta isso, ele é contra, e eu vou ainda, aqui, ler para vocês a parte do Zohar que fala sobre isso, eu tenho aqui, né, então eu vou ler para vocês, tá bom? Mas o próprio Zohar, ele é contra essa ideia de uma construção de templo. Claro, segundo o texto da Torá, segundo, né, aquilo que apresenta, o único templo aceito por Deus no mundo é o Beit HaMikdash, que nesse caso, né, o templo, e desejamos, esperamos a vinda de Mashiach, né, desse emissário do Eterno, para que o templo seja reconstruído em Israel, que ele venha logo, Baruch Hashem. Ok, pessoal? Então, é, o único templo aceito por Deus, segundo a Torá, segundo os escritos sagrados, né, que nós chamamos de sagrados, é, atestam, né, que o único templo aceito por Deus é o Beit HaMikdash. Os demais templos existentes em outras nações, né, as demais religiões, infelizmente, é tratada como pagã. Não estou aqui desmerecendo, estou falando uma coisa que está relacionada à história bíblica. Então, todas as outras religiões fora do judaísmo, todas as outras religiões, todos os outros templos fora do Beit HaMikdash, do templo de Israel, o templo sagrado, todos os outros é dado como templos pagãs, tá? Me perdoe se por acaso você está se sentindo agredido por isso, essa não foi a intenção, ok? É, você está aqui assistindo, você está vendo aí ao fundo o banner, né, do nosso canal, ok? E nós, é, deixa eu descer aqui um pouquinho, e nós, eu quero trazer para vocês aqui uma coisa, né, muito interessante ao estudar o quadro da Mona Lisa, né, e a Mona Lisa, ela foi escrita por Leonardo da Vinci, né, ou da Vinci, né, Leonardo da Vinci, e segundo as informações, nós sabemos que o Leonardo, ele não, assim, não existe uma, é, como assim, uma real história a respeito dele, né, assim que a gente possa testar, existe muitas desinformações a respeito de Leonardo da Vinci, mas, o que se sabe, é que ele era filho de mãe judia, ou seja, por sua vez, era judeu, talvez não praticante, mas ele era judeu e certamente cabalista e estudante da Torá, ok? Isso aí é fato, tanto é que o que, as obras dele tem muito a ver com as obras deles, né, a Mona Lisa, né, e a, e, sabe, e outras pinturas que a gente vê que foram feitas, né, um exemplo, quadros que você pode falar aí, o quadro da chamada Santa Ceia, né, é, você vê que ali existe código cabalista oculto naquele quadro, uma hora a gente vai falar sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui, essa aqui é uma imagem fiel, tá, do quadro da Mona Lisa, você olha aqui, você, na realidade, você não vê muita coisa, ok? Você olha o quadro, você não vê muita coisa, tá, eu vou abrir aqui que eu salvei essa imagem, tá, é um quadro, tá aqui dizendo, acabei, gente, é vendido pela Replicarte, tá, é um quadro, é, que, que, segundo o que apresenta, tá, ele é de acordo, tá aqui ó, título original, né, tá aqui os dados, se você quiser ver, e tá, e diz que é de acordo, é, fiel, né, com o original, localização, que é o Museu do Louvre, ok? Aqui ó, Museu do Louvre, tá bom? Então tá aqui apresentando tudo direitinho, e etc, e etc. Bom, depois você procura a Replicarte, aí, e você vai ter essa informação. Eu vou fechar aqui, gente, tá bom? E vou abrir a pasta onde eu salvei essa imagem, tá, muito bem, tá aqui, deixa eu abrir aqui a imagem, acredito que é essa aqui, olha, ok? Então vocês estão vendo aí a imagem, né, que nós salvamos, da Mona Lisa, você vê que, aqui ao fundo, existe, né, como se fosse uma paisagem, e etc, etc, você, na realidade, você não vê nada demais, não é isso? Você não vê nada demais. No entanto, como eu sou um pesquisador, eu sou um historiador, tá, a gente sempre tá procurando ali alguma coisinha que pode estar oculta ou não, né, vai depender muito da forma como as pessoas veem as coisas, tá bom, pessoal? Muito bem, eu vou abrir aqui o Corel, tá, vou fechar essa pasta, vou abrir o Corel, tá, e eu já deixei alguma coisa aqui pronta, deixa eu tirar só aqui, acredito, cadê? Não, aqui, isso, acredito que aqui seja mais propício, né? Bom, vocês estão vendo aqui o quadro da Mona Lisa, né, eu já cortei aqui alguma coisa, já cortei aqui um pedaço que tinha aqui ainda, eu cortei, vou virar aqui a tela, só um instantinho, pronto, deixa eu puxar aqui, pessoal, deixa eu puxar aqui, botar pra cá, bom, e vou fazer isso, olha, eu vou fazer uma cópia daqui e depois eu inverto, ok? Muito bem, muito bem, agora, deixa eu jogar um pouquinho mais pra cima, isso, agora eu vou inverter essa imagem, ó, coloquei de costa, ok? Eu coloquei de costa, é, eu posso puxar um pouquinho mais pra cá, jogar um pouquinho mais pra cima, muito bem, você olhando aqui, você vê, tá vendo, ó, a Mona Lisa aqui e ela de costa, tá? Olhando assim, você não vê muita coisa, mas se nós fizermos isso, gente, olha só, deixa eu pegar aqui do cabelo dela ao outro cabelo, ok? Aqui, ó, nós vamos fazer isso, pessoal, ó, tá? Nós vamos fazer isso, vamos fazer isso daqui, deixa eu engrossar aqui a linha, que aí fica melhor pra vocês botar a linha, isso, vamos lá, ok, aqui, muito bem, então você vê que colocando elas de costa, né, deixa eu subir um pouquinho mais, parece que está desalinhada, isso, olha só, pessoal, aqui você, você encontra, tá, um ser espacial, aqui o olho, o outro olho, os dentes, naturalmente, que esse dente dá a entender que é uma máscara, né, alguma coisa assim, porque está dourada, ok? E você vê aqui a mão, né, a mão de um lado e a mão do outro, e esse, esse ser, ele está segurando, tá, só um instantinho, ele está segurando dois rolos, aqui um rolo, isso aqui é um rolo, gente, isso aqui é um rolo, tá, e esse aqui é um outro rolo, tá, então a gente pode até entender que esses dois rolos sejam, né, um exemplo dos rolos da Torá, tá, nesse caso, olhando pelo que os sábios cabalistas falam, tá, não sou eu que estou dizendo, estou repetindo aquilo que se fala, e mais interessante, deixa eu puxar um pouquinho mais acima, para vocês verem, e mais interessante, pessoal, olha aqui, ó, bem aqui, vocês veem uma nave, um disco voador, bem aqui, oculto, na imagem que as pessoas podem olhar e não vão perceber, aqui tem um disco voador, que você só vai perceber aqui, ó, pronto, aqui, ó, um disco voador, tá, e mais ainda, tá, aqui nessa parte de cima, deixa eu puxar aqui, pessoal, um pouquinho mais, e se você pegar essa linha aqui, olha só, se você pegar aqui e puxar um pouquinho mais para cima, não é coisa da minha cabeça não, pessoal, tá bom, aqui você vê dois seres, tem um ser aqui e outro ser aqui, a gente vai ver isso na imagem que eu já salvei, tá, é como se fosse, é como se fosse, como que eu posso dizer, seres com asas abertas, né, e etc, etc, numa luz que vem aqui jogada aqui, né, eu transformei elas numa imagem só e cortei, naturalmente, né, ela já está cortada, deixa eu mostrar para vocês como a gente faz aqui o corte, deixa eu agrupar, agrupei a imagem, ok, vou transformar ela em, numa imagem só, muito bem, transformei, vou cortar essa imagem, para a gente trabalhar, ainda que ela já está ali já salva, mas eu vou cortar, ó, pessoal, aqui, ó, aí vocês vão evitar de ver, deixa eu ver, isso aqui, ó, tá bom, aqui, ó, muito bem, agora aqui, ó, 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 ó o descoado aí, ó, apareceu mais ainda, deixa eu puxar um pouquinho, aqui está um ser, aqui está outro, tá, e uma luz sobre essa nave, o ser, está aqui um olho, outro olho, né, a narina, a boca, ok, e ele segurando, aqui, os dois rolos que está sobre ele, né, que, ou melhor, que ele vem segurando, é, talvez, isso daí até confirme, tá, a ideia que alguns sábios cabalistas atestam, né, que, ah, deixa eu cortar aqui um pouquinho mais, peraí, pessoal, deixa eu cortar aqui um pouquinho mais, que aí, é, é por aqui assim, mais ou menos, né, isso, por aqui, deixa eu cortar aqui um pouquinho mais, isso, pronto, aqui, ó, é, talvez, por isso, a gente pode atestar, que, ah, a Torá, tá, se é que Leonardo ocultou a Torá, né, os dois rolos, tá bom, vocês estão vendo aqui os dois rolos, tá, aqui, os dois rolos, talvez Leonardo deixou, é, codificado isso, na imagem da Mona Lisa, já que ele era, né, descendente de judeu, filho de uma mulher judia, e na imagem você encontra aqui, ó, a espaçonave, aí, então, vem a questão, ah, da carruagem de fogo, de Elias, que o pessoal fala, vem a questão de Moisés subir aos céus, né, e etc, etc, é, ah, volto pra, vou falar pra vocês, tá, isso aqui é apenas uma ideia que a gente está passando, um, algo que achei muito interessante, que vai de acordo com o que os sábios cabalistas apresentam, né, e levando em consideração, que, deixa eu salvar aqui, o, o, tirar aqui pra vocês, o, o, o disco voador, pra vocês verem, tá bom, depois a gente volta ao normal, ó lá, ó, o disco voador, ok, então, vocês podem ver, que na realidade, os sábios já, já, já tinham, né, isso em mente, o ser que eu falei pra vocês, né, aqui, ó, aqui tem um, ok, aqui tem um, não sei se vocês vão ver, aqui tem um, ok, a asa, a asa, asa pra cima, asa pra baixo, não sei se vocês estão vendo, tá, então, como é de luz, não dá pra ver naturalmente com clareza, né, e aqui, cadê, tem algo aqui, ó, um ser muito maior aqui ainda, né, aqui ainda, ó, de asas abertas, né, vamos dizer assim, ah, não, a imagem é que tá criando, não sei o quê, não, olha, eu acredito muito, que, ah, muitos materiais, são codificados, e compete a nós, a decodificarmos, tá bom, não sei se minha missão na Terra, era pra te mostrar isso, mas, assim, é, teoricamente falando, nós podemos afirmar, o que os sábios já afirmavam, que a Torá, ela é sim, vinda, é, segundo a afirmativa dos sábios, tá, ela vem, o Pentateuco, né, a Bíblia, o Pentateuco, o Antigo Testamento, né, chamado, o livro dos Pentateuco, é chamado, na realidade, no Antigo Testamento, não existe nada disso, tá, isso é uma criação, uma criação humana, tá, ela, na realidade, veio dos mundos superiores, tá bom, agora, se isso daqui, é, 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 né, é Deus ou não é Deus, é um anjo ou não é um anjo, a gente não sabe, porque os seres humanos lá atrás, é que chamaram isso, né, esse personagem aqui, pode ser uma imagem figurativa, daquilo que existe, que existiu, ou não, porque se você olhar, tecnicamente falando, as imagens do, do livro, por exemplo, de Ezerkel, né, ou Ezerkel, você vai ver que são imagens, assim, muito diferentes, né, daquilo que o ser humano já está acostumado, e nós mesmo, só, só, não nos assustamos com nós mesmo, né, ainda que tem pessoas que tem um semblante assustadores, desculpe a brincadeira, mas, porque a gente já está acostumado, a gente já nasce com essas imagens que a gente, né, já está aí acostumado, é tipo aquele, é, não é exterminador do futuro não, tem alguma coisa aí com Arnold Schwarzenegger, ele fez um filme falando, mostrando isso, né, é, ele, como ser humano e povos, né, o exterminador do futuro, né, parece alguma coisa assim, eu não estou lembrado, mas, é, mostra sim, pessoas, seres de, de outras formações, né, então, não significa que nós somos exclusividade nesse mundo, nesse universo, ok, eu só queria trazer isso para vocês, espero que tenha agregado alguma coisa, mas, assim, dentro do que eu entendo, tá, é que as pessoas precisam fazer uma avaliação sobre quem realmente é Deus, quem realmente, é, é o que realmente é a Torá, tá, para que você não fique vivendo numa cegueira religiosa, tá, a gente entende que Deus é Deus, que Ele criou tudo, e a gente não está com esse vídeo, menosprezando a essência divina, a essência de Deus, apenas, achamos muito interessante, tá, é, que, independente de quem seja Deus, tá, conforme eu ouvi até de um, um líder religioso aí, né, imagina se no final a gente descobre que Deus é um ser de um outro mundo, é o chamado alienígena aqui do nosso mundo, né, não estou falando que Deus seja isso, tá, mas o que a profecia de Isaias apresenta, é muito forte ali, né, a gente vê que, é, sabe, apresenta de uma maneira a essência de Deus como é que é, né, e a gente vê aqui as grandes luzes, esse ser, né, talvez, Leonardo da Vinci, ele quis, na realidade, remeter para nós uma imagem sobre o caso do personagem, que talvez tenha levado a Moisés como não, a gente não sabe, mas sabe-se que esse ser está segurando dois rolos, ok, que pode ser a Torá ou não, ok, que o eterno assim, bendito seja, te abençoe, eu espero ter trazido aí para vocês, ah, uma informação assim interessante, tá bom, uma coisa que, apenas para avaliação, não para criar contenda, não para criar alguma ideologia, não, mas é coisas que a gente precisa sim avaliar, tá bom, e como eu encontrei isso daí, é, esse, 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 esse algo oculto, dentro da imagem de Leonardo da Vinci, que era, né, um judeu, pode-se dizer, dentro da Halahá, já que ele era filho de mãe judia, então era judeu, então, é, e era cabalista, né, assim como, também, outros grandes ícones, da história, tá, que, como Michelangelo, né, Michelangelo, ele também era cabalista, e etc, etc, bom, gente, é, que o Criador abençoe a todos, xalão, xalão.